Muita gente acha que o cristão que diz que tem certeza da salvação é arrogante, que ele não tem o direito de dizer isso. Ah, quem é você para dizer que tem certeza da salvação? Ninguém tem certeza, você não pode dizer isso. Inclusive muitas religiões e até mesmo denominações do próprio cristianismo criticam a doutrina de que o cristão verdadeiro, fiel, jamais pode perder a salvação. Porque a alma dele foi comprada pelo sangue de Jesus, foi remida, o Espírito Santo selou e tal. Mas mesmo assim eles alegam que é arrogância demais, é prepotência demais da nossa parte dizer que o cristão nunca perde a salvação. Muitos se baseiam até em textos da própria Bíblia, como a carta aos hebreus, no capítulo 6. Ele distorce, na verdade, o texto do Hebreus 6, de 4 a... Capítulo 6, eles lêem a partir do versículo 4 e vai até o 6. Por exemplo, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. A vergonha pública e tal. Mas eles se esquecem de ler os versículos de 1 a 3 que preparam o leitor da carta, no caso, aos hebreus, cujo autor até hoje é desconhecido, para o trecho que vem a seguir. Vejamos o texto todo agora para compreender bem. Capítulo 6, de 1 a 6. Aqui diz o quê? Não diz que o crente pode perder a salvação, não. Nada disso. Isso é heresia. Aqui diz que aquelas pessoas que participaram, de uma certa forma, de uma igreja, tiveram cargos na igreja, até foram batizados muitas vezes, fizeram isso apenas por fora, mas não fizeram por dentro. O interior delas continua sujo. Como sepulgos caiados lá, que Jesus falou lá, criticam os fariseus, que por fora é tudo lindo, maravilhoso, por dentro era só podridão e imundície. É bem isso. O texto refere-se aqui a aquelas pessoas, aos falsos convertidos, aos falsos crentes, que na verdade nunca se converteram. Porque quando a pessoa se converte de verdade, ela recebe o Espírito Santo, a partir do momento da conversão, se você não sabia disso, o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, a partir do momento que nós nos convertemos, nós entregamos Jesus Cristo, a pessoa é selada pelo Espírito Santo, que está lá em Efésios 1.13, e a pessoa é praticamente blindada. Não há mais nenhuma possibilidade dela perder a salvação, dela se perder. Porque ela já está protegida pelo Espírito Santo e consequentemente por Deus, por Jesus Cristo e tal. Porque o sangue de Jesus foi lavou. E existem outros textos bíblicos que enfatizam isso, como lá mesmo na Carta aos Hebreus, mais para frente, no capítulo 10. Leamos o que diz aqui Hebreus 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, temos os corações purificados da mala consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E concederemos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns antes, admonestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia, que é o dia da volta de Jesus, quando se finalmente estabelecerá seu reino. E se você quiser outros textos do Bíblio para ter mais certeza ainda disso, lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 12, de 12 a 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, 2 e 13. Mas a todos, quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E complementando esse texto, tem João 3, 16, que é o texto que todo mundo sabe de qual, porque Deus amou o mundo, tal maneira que Deus foi o filho de gente, para que todo aquele que nele crê, não peraça, mas tenha vida eterna. E mais para frente temos aqui, Romanos 8, 31 a 37. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, desde os mortos, o qual está a direita de Deus e também intercete por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte de todo dia, somos sepultados como vez para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os protestados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem que alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E finalmente, para encerrar, para desfazer qualquer dúvida a respeito desse tema, lemos aqui em Efésios 1.13, que eu falei, eu me referi a esse texto, mas só para ter certeza absoluta. Não, lemos todo o capítulo 1, vai, até o versículo 14. Não, capítulo 1, de 3 a 14, vai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o benignado de sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de louquências, segundo a sequência da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e imprudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu pleno e plástico, que propuseram em si mesmo, de tornar-se a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feitos, herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conceito de sua vontade, confie de sermos para a louvor e sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também querido, foste ser lados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para a louvor e sua glória. Então, se esse vídeo foi a diferença na sua vida, se você quiser mostrar esse vídeo para quem ainda tem dúvidas sobre as salvações de Jesus Cristo, curta, compartilhe, atuações favoritas, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe e oriente cada vez mais, e lembre-se, nada de ninguém, se você crê em Jesus Cristo, se você se entregou de corpo e alma a Ele, nada de ninguém pode ser parado dEle. Que Deus abençoe e até a defesa de Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.